Sambada de Coco do Guadalupe. E agora a gente vai receber mais um mestre. Eu tenho um carinho imensurável pelo mestre Zeca do Rolete. Ele foi um dos mestres que mais fortaleceu a nossa sambada de coco, que mais compareceu a nossa sambada de coco. Lá atrás, eu acho que uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, as netas eram tudo pequenas, meus filhos tudo pequenos. Zeca do Rolete vendia essa iguaria, que é o rolete de cana lá no Alto da Sé. Sempre descia lá pro Guadalupe pra comparecer a sambada, pra cantar seu coco, pra fortalecer a nossa brincadeira. O mestre Zeca tem 78 anos. Em setembro, ele vai fazer 79 anos. É um mestre que tem o ofício da brincadeira do coco. Esse mestre, ele é tão importante aqui na cultura pernambucana. Ele trabalha com as antiguidades, ele vende as antiguidades, ele faz exposição de antiguidades. Mestre Zeca, ele conserta aqueles rádios antigos, frequência FM, frequência AM. Então ele é um cara também que tem esse dom de ensinar a importância do rádio, essa coisa física do rádio. E ele deixa esse legado aqui pra sua família. Aqui é tudo filho, neto, tudo família, junto com dona Silvana, que é a esposa dele. Literalmente é um mestre que deixa a tradição, que deixa o legado com a família, né? A gente hoje foi, está sendo uma sambada de coco do Guadalupe em homenagem à mãe Beto de Oxum, patrimônio vivo. E eu desejo, Zeca do Rolete, do fundo do coração, que nas próximas edições você seja um agraciado, porque você merece, você tem todas as condições pra isso, você tem tempo de tradição, você tem idade pra isso, você tem todo um legado, sabe? Que há décadas vem sendo traçado com a brincadeira do coco, você tem uma família totalmente envolvida no coco. E eu espero que nossas autoridades, o Conselho de Patrimônio, a nossa sociedade, possa reconhecer, porque, como eu coloquei aqui, né? Não é só pelo que mensura, mas é pelo que não se mensura, pelo valor imensurável que tá aqui, ó, no coração da família. Seja muito bem-vindo, obrigado por você fazer parte das minhas histórias de vida, da história de vida da sambada de coco do Guadalupe. Com vocês, mestre Zeca do Rolete. Oi, Beto, o prazer é todo meu de estar aqui, junto com você, e o Sr. Tudiga falou que esse prêmio você dividia com a gente, dividia com os mestres, né? E eu tô aqui por isso, e quando eu chegar, porque Deus proverá, quando o patrimônio vivo, eu vou fazer a mesma coisa de você. Entendendo? Ô, menino, olha o coco. Oi, menino, toca o pandeiro. Ô, menina, levante o ganzá. O bombo tá anunciando que o bicho vai pegar. Oi, balança, balança, balança. Oi, balança esse coco, a géssambar. Oi, balança, balança, balança. Oi, balança esse coco, a géssambar. Oi, balança esse coco que eu quero tomar. Oi, balança esse coco, a géssambar. Oi, balança esse coco, a géssambar. Isso é que é coco Oi, vadê, mocidade, vadê Oi, vadê, mocidade, vadê Oi, vadê, mocidade, vadê Oi, vadê, mocidade, vadê Mas vadê, mocidade, vadê Oi, vadê, mocidade, vadê É no toque do zapumba, no balanço do gantar Quero que você me diga, muita igual do corpo da Oi, vademos cidade, vadeia Oi, vademos cidade, vadeia Vai, vademos cidade, vadeia Oi, vademos cidade, vadeia Ontem eu tava aprendendo, hoje eu vim pra ensinar Ensinamos cidade, a cultura popular Oi, vademos cidade, vadeia Oi, vademos cidade, vadeia Oi, vademos cidade, vadeia Vai, vademos cidade, vadeia Oi, vademos cidade, vadeia Oi, vademos cidade, vadeia Oi, vademos cidade, vadeia Vai, menino Oi, vademos cidade, vadeia Em homenagem a dona Beto de Oxum Beto de Oxum, esse coco é pra você Beto de Oxum, esse coco é pra você Você é uma guerreira, bote fé e pode crer Beto de Oxum, esse coco é pra você Você é uma guerreira, bote fé e pode crer Beto de Oxum, esse coco é pra você Você é uma guerreira, bote fé e pode crer Beto de Oxum, esse coco é pra você Você é uma guerreira, canta coco pra valer Fez o coco de um pingada e fez ele crescer Você é uma professora e todos vão aprender Pede doce, um monte de coco é pra você Oi, você é uma guerreira, pode pé e pode crir Pede doce, um monte de coco é pra você Oi, você é uma guerreira, pode pé e pode crir Pede doce, um monte de coco é pra você Você é uma guerreira, canta coco pra valer Fez o coco de um pingada e fez ele crescer Você é uma professora e todos vão aprender Pede doce, um monte de coco é pra você Você é uma guerreira, pode pé e pode crir Pede doce, um monte de coco é pra você Oi, você é uma guerreira, pode pé e pode crir Pede doce, um monte de coco é pra você Esse monte de coco é pra você Obrigado, dona Beto e o chum Se é pra senhora, que a senhora merece Fez o coco de um pingada e fez ele crescer Nós estamos aqui pra homenagear Dona Beto e o chum Isso é que é coco Me leva canoeiro, me leva Me leva pro lado de lá Eu quero escar bem distante da ilha de Tamaracá Oi, me leva canoeiro, me leva, me leva pro lado de lá Eu quero escar bem distante da ilha de Tamaracá Me leva canoeiro, me leva, me leva pro lado de lá Eu quero escar bem distante da ilha de Tamaracá Me leva canoeiro, me leva, me leva pro lado de lá Eu quero escar bem distante da ilha de Tamaracá Me leva canoeiro, me leva, me leva pro lado de lá Eu quero escar bem distante da ilha de Tamaracá Me leva canoeiro, me leva, me leva pro lado de lá Eu quero escar bem distante da ilha de Tamaracá Me leva canoeiro, me leva, me leva pro lado de lá Eu quero escar bem distante da ilha de Tamaracá Me leva canoeiro, me leva, me leva pro lado de lá Eu quero escar bem distante da ilha de Tamaracá Da ilha de Tamaracá Da ilha de Tamaracá Isso é que é coco Mas menino Isso é que é coco Isso era quando eu era bem pequeno Oi, dá o ganso a ele, ô menina Deixa isso pra lá Dá o ganso a ele, ô menina Deixa isso pra lá Oi, pra que Tantarengo, menino Caso tu cansará Dá o ganso a ele, ô menina Deixa isso pra lá Oi, pra que Tantarengo, menino Caso tu cansará Dá o ganso a ele, ô menina Deixa eu pagá Pra que Tantarengo, menino Caso tu cansará Dá o ganso a ele, ô menina Deixa eu pagá Gato é Maria Preta Gato é Zé Paduklé A Dedo na chiquinha, não ainda vai cantar Pra que tantarengo, menino, gássio não cansa Pra que tantarengo, menino, gássio não cansa Dedo na chiquinha, não ainda vai cantar Pra que tantarengo, menino, gássio não cansa Dedo na chiquinha, não ainda vai cantar Pra que tantarengo, menino, gássio não cansa 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 Pro alto do mar fui pescar Eu fiz um peixe de coco, botei um pouco de azeite Eu vou pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Eu vou pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Eu vou pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Chegando lá encontrei Uma menina tão bela Tão lindo o sorriso dela Ela cheirava a leite Eu vou pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Eu vou pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Eu fui para uma de fora Pro alto do mar me pescar Eu fiz um peixe de coco, botei um pouco de azeite Eu vou pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Eu vou pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Chegando lá encontrei Uma menina tão bela Tão lindo o sorriso dela Ela cheirava a leite Pra praia do Janga Cantar com Zeca do Rolete Eu vou pra praia do Janga Conta com o Taca do Rolê Conta com o Taca do Rolê Conta com o Taca do Rolê Segura! Segura, menina! Coisa boa! Já não te esperava mais Tu chegaste Como um dia Onde ando? Ouvim este vestido de pedraria Pixo da seda tecia A seda da minha água O amágua com barco de pescaria E na janela do dia Ouvim este vestido de pedraria 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 E na janela do dia Ouvim este vestido de pedraria 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 Inquímico Ouvim este vestido de pedra de pedraria LF 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 Ninguém sabe se era sol, ninguém sabe se era dia E ninguém sabe se era sol, ninguém sabe se era dia Era um raio de luz Atirei uma pedra na água, uma onda se formou A onda bateu no barco e o barco se balançou Eu atirei uma pedra na água, uma onda se formou A onda bateu no barco e o barco se balançou A onda bateu no barco e o barco se balançou Eu atirei uma pedra na água, uma onda se formou Eu atirei uma pedra na água, uma onda se formou A onda bateu no barco e o barco se balançou A onda bateu no barco e o barco se balançou Eu atirei uma pedra na água, uma onda se formou Olhando as pancadas do mar e eu vi uma linda sereia Ela tava me chamar Amor meu vem cá que eu tô te chamando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Oi amor meu vem cá que eu tô te chamando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando E eu tava na beira da praia olhando as pancadas do mar E eu vi uma linda sereia, ela tava me chamar Amor meu vem cá que eu tô te chamando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Oi amor meu vem cá que eu tô te chamando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando E eu tava na beira da praia olhando as pancadas do mar E eu vi uma linda sereia, ela tava me chamar Amor meu vem cá que eu tô te chamando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Foi no balanço do mar que eu vi a sereia cantando Bota a rede no mar Pra pegar a tainha Tem peixe que tem no mar Que vocês não conhecem, vocês não sabiam Bota a rede no mar Pra pegar a tainha Tem peixe que tem no mar Que você não conhece, não sabia Bota a rede no mar Pra pegar a tainha Olha, perguntei a José, perguntei a Maria, perguntei a Judite e depois a Elia Tem peixe que tem no mar que você não conhece, você não sabia Bota a rede no mar pra pegar a zainha Tem peixe que tem no mar que você não conhece, você não sabia Bota a rede no mar pra pegar a zainha Tem peixe que tem no mar que você não conhece, você não sabia Bota a rede no mar pra pegar a zainha Tem peixe que tem no mar que você não conhece, você não sabia Bota a rede no mar pra pegar a zainha Bota a rede no mar pra pegar a zainha Ô, viu, vamos pra praia, o ato do veleiro Ô, viu, vamos pra praia, a trua do veleiro Ô, tem tubarão cação, tem arraia mocego Ô, viu, vamos pra praia, a trua do veleiro Tem tubarão cação, tem arraia mocego Ô, viu, vamos pra praia, a trua do veleiro Tem peixe que tem no mar, vira um lixo a condar É um peixe muito gostoso, que tem na beira-mar Tem tubarão cação, tem arraia-mocego Ô, que vamos da praia, lá pro alto do veleiro Ô, tem tubarão cação, tem arraia-mocego Ô, que vamos da praia, lá pro alto do veleiro Ô, tem tubarão cação, tem arraia-mocego Ô, que vamos da praia, lá pro alto do veleiro Tem peixe que tem no mar, vira um lixo a condar É um peixe muito gostoso, que tem na beira-mar Tem tubarão cação, tem arraia-mocego Ô, que vamos da praia, lá pro alto do veleiro Ô, tem tubarão cação, tem arraia-mocego Ô, que vamos da praia, lá pro alto do veleiro Lá pro alto do veleiro Tem que coo, meus meninos Nós temos cidade Adeus, meu povo E que eu já vou me embora As mulheres têm pena e os homens choram Adeus, meu povo E que eu já vou me embora As mulheres têm pena e os homens choram Adeus, meu povo Que eu já vou me embora Adeus, meu povo E que eu já vou Mas a mulher têm pena e os homens choram Sequeco E os homens choram Até outro dia Se Deus te o sentir E os homens choram E os homens choram E os homens choram E os homens choram